Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta terça-feira. Juventude enfrenta o ABC em Natal procurando voltar ao G4 da Série B. Brasil de Pelotas joga em casa contra a Luverdense. Conheça o Mai Tai, uma arte marcial com cada vez mais adeptos nas academias. E na entrevista vamos falar sobre a importância das luvas do goleiro. Juventude e Brasil abrem logo mais a 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com maus resultados nos jogos do final de semana, ambas as equipes precisam da vitória. Os Caxienses sonhando com o retorno ao G4. E os Pelotenses com a estabilidade para escapar do rebaixamento à terceirona do futebol brasileiro. O Chavante entra em campo hoje à noite no Brento Freitas buscando manter o bom aproveitamento dentro de casa. O adversário é a Luverdense, que no momento habita a zona do rebaixamento. O técnico Klemmer conta com a volta de vários jogadores que não atuaram na derrota para o Ceará no último sábado. Entre eles Teco, Breno, Marcinho e o goleiro Marcelo Pitol. No confronto do primeiro turno, o time de Pelotas foi goleado no Mato Grosso por 4 a 0. Desta vez, jogando em seus domínios, o Brasil quer apagar essa lembrança e somar mais três pontos na tabela. A partida começa às 7h15. O Juventude vive um bom momento no campeonato. Mesmo não tendo vencido em casa o Boa Esporte, o time somou sete pontos nos últimos três jogos. Hoje, o adversário é o Lanterna, o ABC, que vem em situação de desespero porque não vence a oito jogos. O Juventude vencendo pode retomar seu lugar entre os quatro primeiros colocados da tabela. O técnico Gilmar Dalpozo espera um ABC que saia para o jogo e assim pode explorar o contra-ataque, principalmente com a dupla Wesley, Natan e Iago. O jogo começa às 9h30 e está marcado para a Arena das Dunas, em Natal. Eu falei 22ª, mas é a 26ª rodada do Brasileirão, que já está aí se encaminhando para a reta final. E olhem só esse projeto do São Paulo de Rio Grande. Mesmo com o futebol profissional parado, as categorias de base do clube estão trabalhando a todo vapor. A tendência é que no próximo ano a garotada comece a participar dos estaduais de suas categorias. Mais detalhes você confere agora na reportagem da TV Mar. O Esporte Clube São Paulo ainda não definiu suas questões políticas para o ano de 2018. No entanto, o belo trabalho desenvolvido nas categorias inferiores do clube tem chamado a atenção de torcedores e dirigentes. A gente está com um projeto desde o dia 10 de janeiro, onde a gente iniciou com zero aluno, né? E desenvolvendo esse trabalho dia a dia dentro do Esporte Clube São Paulo, a gente hoje alcança 130 alunos ativos e que já passaram pela escola num total arredondado de 170 alunos. Os mais de 130 alunos ativos atualmente participam de treinamentos diários sob o comando dos professores Fábio Recife e Jovilson Pereira. Os espaços utilizados são o campo da Praça Saraiva, o campo da FAT e o próprio estádio Aldo da Puzo. Por ser um projeto novo, o clube planeja uma estruturação no ano de 2017, para já em 2018 poder competir em âmbito regional e estadual. O primeiro ano foi para estruturar a escola, trazer os alunos para a gente implantar o nosso trabalho. E no segundo ano sim, a partir do ano que vem, todas as competições a gente vai entrar para disputar. Há um objetivo, assim, de disputar o Sub-17, o estadual, e também uma possibilidade do Sub-19. Mas isso são especulações ainda que a gente está tentando arrumar parceiros para isso, para a gente poder colocar tudo isso em prática. Mas também a competição Sub-15, que também vem muito forte, a gente também está de olho nela. Então, a base, ela está se estruturando a partir do ano que vem. Agora é o processo de escola, treinamento, ensinamento técnico, tático. As cinco categorias ativas do momento possuem o mesmo tipo de cobrança. Dedicação, disciplina e bom desempenho dentro e fora das quatro linhas. O clube acompanha mensalmente os boletins escolares dos alunos, a fim de incentivar o estudo. É o que falou o aluno Daniel, de 15 anos. Bom, eu estou aqui faz pouco tempo, não estou muito tempo, mas que eu já consegui aprender bastante coisa do que eu não tinha antes, já aprendi bastante. E aí, agora a escolinha está, para mim, está me ajudando bastante, está a melhor coisa para mim. As dificuldades estruturais são os principais pontos de preocupação dos professores. Com a finalidade de captar fundos para adquirir novos materiais, como bolas e cones, diversos jantares e encontros estão sendo realizados. Para isso, uma associação de pais dos alunos está sendo criada, com o intuito de ajudar na organização e captação de recursos. Quem desejar contribuir, deve procurar a Secretaria do Clube, na Avenida Presidente Vargas, 518. E no plano de jogo de hoje, vamos falar de goleiros e de um instrumento de trabalho fundamental para eles. As luvas. Para falar deste assunto e da tecnologia cada vez maior nas luvas, está aqui conosco, no estúdio, o empresário Fred Calduro. Boa noite, Fred. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, Cris? Quem é goleiro sabe a importância que tem as luvas, né? Pois é. E tu que trabalhas bastante com esse setor, sabe também que são várias tecnologias empregadas hoje nas luvas e que existe uma evolução muito grande do que eram as luvas há 40 anos atrás e o que elas são hoje. É, há 40 anos dá para se dizer que foi o início de utilização de luvas. Hoje, a lua praticamente, um goleiro não pode mais fazer nenhuma defesa profissional sem luva porque ela garante também a segurança. As bolas estão muito lisas, precisa ter algo que agargue. Pois é, os uniformes tiveram, com certeza, melhorias, assim como as bolas. As luvas também, obviamente, precisaram evoluir nesse sentido de tecnologia. Exatamente. A tecnologia que a gente tem hoje dentro do nosso desenvolvimento, que a gente aposta muito alto nisso, a gente tem hoje... Para te dar um exemplo e também para quem nos assiste, nós temos luvas para não quebrar dedo, nós temos luva para aquecer a mão, nós temos luva para jogar em chuva, jogar em campo molhado, jogar em campo com orvalho, ter a mão mais com efeito de agarrar. Enfim, a pôquer, ela tem trabalhado essa questão em uma empresa nacional e gaúcha. Pois é, bacana. Isso nos orgulha muito. Sem dúvida. E nós que trabalhamos com esse produto, nos honra muito a gente poder fazer para mais de 60 atletas brasileiros utilizam a nossa luva na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro. Nós somos líder do Brasil em termos de fornecimento de luva para goleiro profissional. Pois é, Fred, e eu sei que vocês fazem um trabalho muito bacana, que é o trabalho de feedback dos goleiros, né? Certo. Vocês fazem reuniões com eles, enfim, porque ninguém melhor do que o atleta que usa, né? O goleiro profissional, para dizer para vocês, olha, isso está legal, isso a gente tem que melhorar. Como é que acontecem essas reuniões com os goleiros? Na realidade, a gente faz duas rodadas durante o ano, que a gente chama workshop técnico. Então, a gente traz dentro da gama de goleiros que a gente tem no Brasil, ou seja, Flamengo, enfim, Paulo Vítor, Everton, enfim, goleiros de todo. Aqui do Sul, o Danilo Usa, do Inter, né? E o Paulo Vítor, do Grêmio. Exatamente. Então, a gente traz esses atletas de ponta, inclusive, a gente faz um mix entre atletas que tenha, tipo o Rogério Senne, até um ano e meio atrás, era nosso contratado também. Ele vinha também nesses workshop técnico. O que que acontece? E falar em Rogério Senne, desculpa te interromper, mas eu vou aproveitar para mostrar, porque essa luva, ela é bem importante, né? Nós fizemos ela comemorativa ao Rogério Senne e aqui está o número embaixo, que é os 100 gols, né? Ali mostra que essa luva foi feita só 100 pares, né? Cada luva tinha a descrição de um gol dele, né? Então, contava a história. E tu trouxe aqui para nós também a evolução das luvas, na verdade, né? Sem dúvida. Começando por esta aqui, que é uma luva de um tempo atrás, que a gente nota uma diferença em relação ao material. Para quem está manuseando como eu, a gente nota bastante que tem realmente uma evolução de tecnologia, né? De costura, tecido, empregado, muita coisa desse tipo. Então, como tu me perguntaste, o workshop técnico que a gente faz, a gente busca informações técnicas e aí a gente sai atrás, vamos falar no mundo inteiro, aonde tem tecidos ou coisas que vão atender aquela demanda que o goleiro diz, ah, aqui aperta dedo ou ela sua muito a mão, enfim, e a gente vai atrás. Então, hoje a marca, nossa Poker Gaúcha, eu posso te dizer seguramente, nós estamos hoje num patamar de... São três fábricas importantes no mundo de luva. Uma é a Poker Gaúcha, outra é a Aleman Reusch e outra é o Sport. Só três marcas no mundo são importantes e a Poker é uma dessas. É um orgulho para nós, Gaúchos, né? Obrigada pela tua presença aqui, Fred. Parabéns pelo trabalho. Ok. Esporte que usa luvas para defender e também para atacar, além dos cotovelos, joelhos e pés, o Mai Tai, ou boxe tailandês, vem ganhando cada vez mais adeptos e espaço nas academias. Em Erechim, uma delas prepara os seus alunos para competições nacionais. O Mai Tai é uma arte marcial originária da Tailândia. A prática inclui golpes de combate em pé e caracteriza-se pelo uso combinado de punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés, estando associada a uma boa preparação física que a torna uma luta de contato totalmente eficiente. O Mai Tai hoje é conhecido como a arte das oito armas. O Mai Tai se difundiu no Brasil a partir da década de 85. E o esporte, hoje, ele é conhecido por ser uma modinha entre as celebridades, pelo fato do gasto calórico, da forma como ele ativa o corpo, como ele faz com que o corpo se desenvolva. Então, dentro desse aspecto aí, o pessoal começou a olhar e começou a ver como algo mais físico. Mas o Mai Tai não é só isso. O Mai Tai é uma arte muito espiritual, a qual a gente não desenvolve só o corpo, mas desenvolve também a mente. Em Erestim, a prática desse esporte tem se tornado cada vez mais comum. E as academias já registram um grande número de alunos interessados. Esta aqui, por exemplo, já formou até equipe para disputar competições nacionais. André é um dos líderes da equipe Garra Team e proprietário da academia. Pratica o Mai Tai há muito tempo. Nós temos a filial da Garra Team, que é uma das maiores equipes do sul do país. E hoje, nesse ano, em setembro, nós estamos completando sete anos de Garra Erestim. Taylor é um dos alunos de André e hoje já tem seus alunos. Praticante há oito anos da luta marcial, atualmente ele já dá aulas de Muay Thai. O esporte em si mudou minha vida. Eu não tinha muito rumo, hoje eu busco bastante o rumo e corrigir meus erros de fora na luta. Por causa da disciplina que ela vem aplicando e me ajudando a crescer como pessoa. Isso eu procuro passar para todos os meus alunos e isso levar para frente. Sobre o futuro deste esporte, André ressalta que o Muay Thai está em crescimento constante. Eu tenho projeções para o esporte no futuro, eu falando como professor aqui, de formar no mínimo, no mínimo, dez instrutores dentro dos próximos dois anos. Então, dez instrutores filiados de níveis bem altos dentro do Muay Thai, que seriam de azul escuro para cima. Então, o futuro eu vejo como um futuro de muita grandiosidade para esse esporte. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama. A gente volta amanhã neste mesmo horário, sete horas da noite. Até lá. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho